Um controle mais imersivo e um redesign bonito, que eleva a experiência all digital. Que é, no caso, esse Xbox Series X Refresh. Na verdade, parece que é o Series S. Bom, tá para nossos fãs, mas para amar. Um design novo muito bonito, mais armazenamento interno. O porte frontal USB-C, né? Um controle novo, mais imersivo, mas interessante. O mesmo preço, 499 dólares, tá? Então, isso aqui seria o Xbox Series X. Então, eu acho que é o Xbox Series X mesmo, só que é totalmente digital, tá? Eu só entendi essa parte de poder reduzir, tipo, Reducid Power. Tá escrito aqui, mas não sei se tá certo isso aqui não, mas tá falando da... Tecnologia Updated, uma tecnologia com novidades. Aí falando aí umas coisas técnicas e tal, algumas melhorias. E tem uma questão de sustentabilidade que ele fala aqui, ó. É, redu... Poder da PSU reduzido em 15%. Novo Standby, né? Que fica, né, no modo Low de Energia. 20% menor, né, a capacidade. 100% reciclável. Lembrando, galera, isso aqui é um vazamento. Então, tem algumas coisas aqui que podem estar escritas, mas não é o correto, tá? Mas só falando o que vazou. E tem algumas coisas que estão um pouco estranhas pra mim, parece, aqui. Mas tudo bem, vamos lá. A Microsoft está planejando atualizar seu console Xbox Series X em 2024 com design e recursos totalmente novos. Com o codinome Brooklyn, a atualização não anunciada do console foi acidentalmente revelada em novos documentos FTC contra a Microsoft. O novo design da Xbox Series X parece mais cilíndrico do que o console existente e será enviado sem unidade de disco. Ele deve ser melhor, mas, né, não tem o disco, por isso que é o mesmo preço. E o famoso